Sejam todos bem-vindos a mais uma síntese informativa. Vamos acompanhar os destaques que marcam a atualidade do país e do mundo. Exames feitos a cinco cidadãos e suspeitos de contrair o novo coronavírus deram negativos, informou hoje o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mofinda. E ainda, Fenelá defendeu hoje em Luanda a inserção da data 15 de março no leque de feriados nacionais pelo impacto que a mesma tem na construção e afirmação de Angola como Estado soberano e independente. Numa esfera internacional, você vai acompanhar a ONU reforçando o combate à corrupção em Angola. E ainda Portugal resiste um total de 245 infectados por coronavírus. É com essas informações que terminamos a síntese de hoje. Obrigado pela sua audiência e preferência. Até mais. Legenda Adriana Zanotto